Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui de volta em Destiny 2, estou aqui de frente com a Eris Morni e meu jogo não quer carregar, olha que beleza, olha como está maravilha hein, carregou, o boneco carregou. Enfim, estamos aqui de volta com Destiny 2, para a gente continuar fazendo aqui as missões de campanha da DLC Fortalezas da Sombra, última parte ela passou a missão para nós, que é na exceição de linguiça do caramba, tem que fazer eventos públicos, abrir baú e blá blá blá, não é nada aqui em jornada, pode ver que eu já concluí, tá, está aqui, agora a gente vai falar com ela e ver, torcer que ela passe uma etapa de campanha mesmo, fazer alguma missão. Eu odeio essas inscrições de linguiça aqui né, não é Eris, pelo amor de Deus, vai ficar falando essas histórias para eu ir dormir, o que eu tenho que fazer, tem que abrir lá o contrato e entregar para ela, acho que é né, acho que é pelo menu mesmo, pensei que eu tinha que falar com ela, mas parece que é pelo menu mesmo que a gente entrega essa boteca, será que é aqui? Cuidado com os feitiços, Arcana, o seu poder é gasto. Recompensa É isso aqui, ué irmã, não está entendendo Retorne a Erismonde com a essência purificada, ué aqui é Muitos me chamaram de louca, eu mesma cheguei a achar isso, mas depois que Oryx morreu, as vozes se calaram Será que não é isso velho, puta que pariu hein, o que que está acontecendo mano, pedi para eu vir aqui falar com ela Nas profundezas da boca do inferno, minha alma foi completamente despedaçada Só me restava juntar os cacos, mas algumas partes precisam ser substituídas Eu tomei sem paciência cara, porque eu quero jogar a campanha mesmo, ver o que acontece, tá ligado, ai porra Pensão de linguiça da porra véi Sem ele, não teremos como extrair o verdadeiro poder da essência do pesadelo Eu pensei que essa mulher era traíra, né, que no final do Destiny, Destiny 1, lá no final da campanha do Oryx Ela vai lá e pega um bagulho de dentro da espada dele, um breguenite lá, mano, e tá ali, então ela sumiu, né, se for aparecer agora Caralho, eu vou dormir aqui até ela terminar de contar essa história aí, mano Nos será revelado Porra, os caras exagerou na fala dela aqui, mano, pra... porra Caralho, velho, que porra é essa aí, ó Isso aqui que a gente tá precisando Se eu cortar, não aparece o bagulho, velho, é bizarro, a gente é obrigado a ouvir essa historinha dela pra... ô, louco Acho que é um voto que a gente ganhou, vamos colocar esse voto Diga, você está correndo perigo, não demore em falar 960, ah, não dá, né, não vou usar esse voto aqui, eu sou obrigado a usar esse voto, será? Bom, o voto é legalzinho até, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada mais de perto nisso aqui Não dá para descansar Pedaço de onça Eu vou sobreviver Uma zaza, velho, não Já passei por coisa pior Eu vou usar o bagulho normal mesmo, vai se lascar Olha o cara aqui, mano, nossa senhora, isso aqui tá... Isso aqui tá reluzente, hein Rapaz Vamos ver qual que é a próxima missão que a gente tem que fazer aqui Tá aqui, ó Âncora Missão Âncora da Luz, Lua Éris usou blá 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 Para Iralena blá 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 Se quiserem ler aí, tá, ler a vontade Eu tô dando uma cortada aqui Nenhum primeiro passo, blá blá blá, tá, vamos fazer essa missão lá Espero que... Dê boa Não tô com sorte pra pegar a arma também, mano Peguei uma sub, né, fazendo os eventos E outra pistola Oh, meu Deus, eu tô, olha Eu precisava muito de um fuzil automático, né Tá bom, vamo lá, fazer essa missão Quem sabe nela a gente não ganha alguma coisa ou drop alguma coisa Vou botar essa puta pra cá Ae Vamo lá, nova missão Vamo lá, nova missão Até que enfim, né É uma coisa muito perigosa Mas Ómnigo não sabia lidar de outro jeito com crota Ela ergueu um Exército da Colmaeia E destruiu um monte de Guardiões Ómnigo deixou um rasto de sofrimento E agora a pirâmide usa isso contra a gente Ela quer nos destruir com aquilo que nós destruímos Genteira do caralho já me viu de longe Hoje não Cala a boca aí Eris porra Eu esqueci de ligar a legenda mano Mas eu acho que não precisa colocar a legenda não né Não sei mano Normalmente eu já dou jogos legendados aqui Eu vou ativar né Se a gente matar esses bichos aqui eu vou ativar aquela legenda Dá pra ativar no menuzinho Pistolinha lá não é ruim Só que mano os bichos estão correndo Tá bem ruim de controlar ela em Pega subir o que que é Subir faz um regaço de perto Não dá legenda Porque na hora que aparecer uma cutscene Vai ficar legendado né Puts Gosto de ver o bagulho limpo Eu vou deixar assim tá dublado Tá bom demais Faleceu Faleceu Aqui no destino tinha um fantasminha aqui escondido Ahem Gostoso mata esses carinha da colmeia Não tem mais Olha esses desgraças escravas aí fodeu Esses aqui são dos brabos aí né São dos fortes Não tem mais Valeu Desgrama Analisar ele aqui Ele acaba logo com isso Não tem mais Rapaz sim Dash nem assim ó Você não pode ficar querendo matar tudo Porque as vezes é só chassão de linguiça Vamos passar aqui Eita aqui vai ter que matar aqui não tem jeito não Não tem mais É só minha setinha amigo Se prepara para matar os bichos Ah cara fiquei preso aqui ó Que beleza Vou pegar uma bazuca em Parece um quita Parece um quita Problema aqui Esses escravos aqui Esses escravos aqui O bicho é o Ronaldinho O bicho é o Ronaldinho cara É um Pelé do caralho É só nos livre Toma Cadê? Tem outro Tem mais Tem mais Olha o tanto de coisa aqui no radar Corre não que eu vou atrás de seco Pula não rapaz Cadê? Tem outro aqui escondidinho? Tem um monte aqui ó Galera aqui Tem uma galera aqui Demora carregar essa Essa granada Meu Deus O jogo não dropa uma... uma... um fuzil cara Impressionante Impressionante mesmo hein Cala pra você Nós já calamos os gritos da Omnigo uma vez E vamos cala-los de novo Ah não O Omnigo não Eu lembro dessa mulher hein O Omnigo não mano O que fazer aqui meu Deus? Sério? Sério tem que... Essa mulher é chata pra caralho Que cera aí Pelo amor de Deus jogo Aí dá Lá 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 Oh meu Deus Ahn Cê da Ê porra Eita porra Morre não, socorra Tirar dano pelo menos Pelo menos um dano tem que tirar dela Só que demora pra carregar essa bazuca Ah, mano, aí é burro pra caralho também Puta que pariu, deu um tiro em mim mesmo de bazuca Ele tá muito perto, porra Caralho, burrice do caralho, velho Vai tomar no co Calma aí Tem uma bazuca melhor aqui, eu acho, que eu peguei Essa aqui demora demais pra recargar Nossa senhora 69, ah não Puta, as bazuca fraca pra caralho Tem uma bota aqui Aí já melhora o nosso Poder, né Infelizmente, gastei as bazuca Agora fudeu também, né Agora lascou, agora lascou Sem munição de bazuca Pô, tava na metade do sangue já Achei que era bastante dano dela Tinha um assalto modesto nenhum Tinha essa mulher, mano Puta, quando era no ITC nela, era doído, hein Meu Deus do céu Por favor, desgraça Olha aqui Sai daqui, porra Ele tá amassado, hein, tá trash Tô achando que tá um pouquinho trash Tão negum, vagabunda Cara, tem alguém me travando aqui, véi Escravalhada do cão, mano Tem que matar essas miséria Que tá aqui, ó Corre Corre Cara, cadê os bichos, mano? Tá mostrando que eles tão aqui, mas cadê? Dá pra tirar dano nela ainda Mas tá aqueles que tão vermelho, véi Vocês que eu preciso matar, né? Tá ficando essa fumaça aqui não, menino Porra Já tá virado no cão, mano Ih, essa fumaceira que ela solta aí Essa porra da gente lenta, é foda Toma daninho, menegum, toma daninho Vai pro meu sangue ali, pra lá no meio, tô louco em mim, né Tá imune já, mano? Caralho Porra Porra Calma, calma Muita cama nessa hora Muita cama nessa hora Ah, não Vai tão engordada ainda Escravaíada do chato da porra Ela chamou uns cônex Só que porra que é isso nela, tá? Vou dar uma fugida dela aqui Agora você morre Queria matar, né? Se caso, deixa matar Aê, miséria He he Já demos um jeito no pesadelo da Omnibull Por enquanto, pelo menos Vocês acharam mais alguma essência? Achamos E dessa vez uma específica desse pesadelo Tá uma galera aqui Calma aê Toma Vamos desvendar Os segredos dela juntos Nós já calamos os gritos da Omnigull uma vez E vamos calá-los de novo Até lá A colmeia te espera na Fortaleza Escarlate Conte-me o que achar lá dentro Bom galera, é isso aí Terminamos a missão Aí de Matar o Omnigull E A gente continua então Na próxima parte Vamos fazer missão por missão aí Pra deixar mais organizadinho Né? Logo mais A gente faz a próxima missão aí É Da Fortaleza das Sombras De Destiny 2 Beleza? Então se não é inscrito aí Se inscreve no canal Pra dar uma força Não custa nada Vou ficando por aqui Até a próxima aí Fui Abaste-se por favor Você está perto demais Não morra